volta a falar sobre as cenas de barbárie entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras em São Paulo. Conhecido como Zé Vitor, o torcedor cruzeirense que foi morto na emboscada em uma rodovia lá de São Paulo, integrava a torcida organizada da Máfia Azul de Sete Lagoas. Ele deixa um filho nas desculpe Kátia, nas redes sociais o torcedor se dividia entre a paixão pela criança e pelo Cruzeiro. José Vitor dos Santos Miranda, trinta anos, trabalhava como motoboy autônomo, a maneira como acompanhava os jogos do Cruzeiro sempre chamou a atenção da família e de amigos, muito em função da paixão que tinha especialmente com a organizada Máfia Azul. Por causa disso, ele acumulou registros policiais. O último caso foi de Richa, quando foi preso pela PM em companhia de outros cinquenta e sete cruzeirenses após depredarem um carro no centro de Sete Lagoas, onde ele morava. Quem era mais próximo de José Vitor entendia que ele tinha um vício em participar da Máfia Azul, como explica Kaique Campelo, um amigo de infância. Existe noiado de pedra, né? Ele era noiado de Máfia Azul. A gente falava com ele direto, Zé Vitor, pula fora desse trem, cara, cê já teve vários problemas, aquele trem todo, teve um acontecimento lá no bairro do Carmo, que os caras pegaram, e mais de cinco caras pegou ele, bateram nele, mas não mataram ele. Eu falei, cê tá vendo? Se esses caras quisessem te matar, eles tinham te matado, amigo, entendeu? Pula fora desse trem, só que ele ia virar pra nós e falava, cês não entendem nada. Chegou até aí em São Paulo, numa data posterior desse confronto que teve com a Mancha Verde, a gente falou com ele, pô, velho, uma risca não, cara. São Paulo, Rio de Janeiro, isso aí é pesado, né? Igual Minas Coisas Braba, aquele negócio todo, cara. Informação inicial é que ele tinha morrido carbonizado, mas parece que não, né? O que que falaram pra vocês? Diz que pegaram ele lendo onze, bateram nele, tiraram, tomaram a roupa dele, entendeu? Aí aconteceu esse negócio de ser carbonizado, parece que ainda tiraram ele com vida de lendo onze, coisa do tipo, entendeu? Ou seja, o que que foi carbonizado, pelo que eu entendi, é o ônibus. Ele mesmo não não morreu por queimaduras, ele morreu pelas pancadas que ele levou com o barra de ferro. Também, ele morreu por causa das pancadas e por causa das queimaduras também. Diz que ele queimou também o corpo também. Aí eles conseguiu tirar ele ainda com vida de dentro do ônibus e ele veio a falecer, parece, né? Segundo informação que ele morreu no hospital. Vamos conversar aqui com o Robson Rosa da Silva, que é tio do torcedor, né? Do do José Vitor, que morreu nessa emboscada. O que que o filho dele pedia pro pai? Pra não acompanhar, né? Sabia como é que era o jogo e tal, a torcida, né? Sempre confusão, eu fiz sempre dia pra ele não ir acompanhar o jogo e tal. Ou seja, o filho tinha medo do pai morrer? Com isso, com certeza, tinha medo. E o senhor imaginava que isso pudesse acontecer? Nunca. E como é que o senhor pode descrever essa paixão que o seu sobrinho tinha com o futebol, com o cruzeiro, com a mafia azul? Foi grande, muito grande a paixão dele, ó, muito forte pelo cruzeiro. Me impressiona também, igual o amigo aqui falou, que São Paulo a situação é um pouco mais tensa, tem relatos de que até fuzil foi utilizado nesse ataque? Eu acho que no momento lá, igual estão falando aí, eu acho que ele não aguentou, foi sair do ônibus, acho que ele no momento que parece que já tinha sido baleado, né? Aí não conseguiu sair. É uma selvageria, né, meu irmão? Não, foi, muita covarde. Repórter Rosvaldo Diniz.